Eidna veio preparada com linha e agulha. Daqui sai pelo menos uma capa de cabide enquanto espera a vacina. Eu sei que eu vou vacinar é o importante, né? Enquanto isso? Enquanto isso eu tô crochetando. Foi uma segunda-feira de filas gigantescas, mas com muito bom humor. Pelo menos no centro de vacinação do setor Pedro Ludovico foi assim durante a manhã. Vou ver se eu vou aguentar ficar na fila até lá. Tem a fé, o negócio é a fé. Se a senhora tiver a fé, né? A senhora também tá firme e forte aí pra conseguir? Graças a Deus e vou conseguir. Não importa o tamanho da fila? Não, não importa. Todo mundo é filho de Deus, não adianta ficar brigando, não adianta ficar discutindo. Isso é bobagem. Porque tem que ser, eu sou realista. Porque tem que ser, aí, tá vendo? Vambora. A campanha de vacinação contra a gripe começou na última sexta. Das 191 mil doses pra essa etapa, quase 48 mil foram aplicadas no primeiro dia. Essa semana está prevista a chegada de mais uma remessa segundo a Secretaria de Saúde. Até o dia 20 é a vez dos idosos, trabalhadores da saúde e de pessoas com doenças crônicas. Até o dia 27, das gestantes e crianças. A partir do dia 30, os professores. No dia 12 de maio, tem o dia D para todos os grupos. A vacina não é recomendada pra quem está resfriado, com dengue ou pra quem tem alergia a ovo. O pessoal enfrenta aquela fila toda, mas quando chega na hora da aplicação da dose é muito rápido. Não demora nem 10 segundos. Muitas vezes as pessoas nem percebem que já recebeu essa vacina. Na verdade, ficam três pessoas pra aplicar, outras três ali no fundo, já preparando essas doses, justamente pra que esse atendimento flua muito rápido. Nem percebeu, né? Foi muito rápido? Foi. Valeu a pena? Lógico, valeu. Teve gente que se preparou, veio com banco e sombrinha, mas valeu a espera de duas horas pra ficar protegido. Aqui é rápido. Valeu a pena o esforço? Valeu. Valeu.